Olá, começa agora o resumo legislativo. Aqui você acompanha as votações de projetos, requerimentos e emendas apresentadas nas sessões da Câmara de Vereadores. Veja como foi a primeira sessão ordinária de 2024, realizada no dia 23 de janeiro. Os vereadores apresentaram 63 pedidos de providência relacionados à pavimentação de ruas, sinalização de trânsito e melhorias em locais públicos. As solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Na mesma sessão, os legisladores aprovaram 12 projetos relacionados ao reajuste dos salários dos servidores públicos municipais e funcionários do Hospital Santa Terezinha. E ainda o reajuste de 25% nos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores para o quadriênio 2025-2028. Nunca votei contrário a um funcionário público. Nunca. E não é hoje que vou... E eu sou favorável, sim. Podem me criticar que eu votei favorável para os próximos vereadores que vai no ano que vem. Eu tenho a consciência limpa e o meu voto favorável. O fato é que, enquanto operarmos dessa forma, enquanto a política não respeitar o cidadão da forma como merece, nós perderamos o respeito deles. E essa quebra, essa quebra de paradigmas, eu te respeito e você me respeita, está partindo de nós. Está partindo dos eleitos. E nós temos que mudar isso. E temos que mudar logo. Quando eu me reporto a países de primeiro mundo, é porque é lá que eu enxergo o que nós deveríamos tentar fazer. E fazemos aqui exatamente o oposto. Hoje foi aprovado um aumento de salário de vereador. Totalmente descontrolado. O negócio é fora da realidade. Em Erechim, não sei quantos, mas são poucos os erechinenses que têm essa renda. Os vereadores também aprovaram projetos que autorizam o Executivo a realizar despesas com transportes de estudantes da rede estadual para a 25ª feira do Livro de Erechim. Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 1. O Poder Executivo autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com transportes de estudantes da rede estadual. Isso mesmo. Da rede estadual. O município vai ajudar financeiramente para que os alunos das escolas estaduais possam vir na Feira do Livro. E isso é o voto favorável também, porque eu acho de extrema importância que os alunos, todos que possam, irem à Feira do Livro. Na sessão, os vereadores Anaximandro Pessim, Claudemir de Araújo, Sandra Piccoli, Wallace Soares, Anacleto Zanella e Carlinhos Magrão ocuparam a tribuna no expediente político. As manifestações podem ser acompanhadas na íntrega no canal do YouTube da TV Câmara. Hoje, a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais. Legenda Adriana Zanella